Se vocês ouvirem uma música que fala de tristeza, solidão, ele me deixou, e não sei o que, sofrência, como é que vocês se sentem? Gente, a pessoa pode até ouvir cantando, achando que está feliz, mas todas as células do corpo dela estão recebendo aquela informação e estão reverberando aquilo. Observa a vida de quem fica ouvindo esse tipo de coisa. Eles vão contar coisas parecidas com o que eles ouvem. Agora, se eu ouço músicas que falam de amor, alegria, paz, cura, o que eu estou reverberando? A informação do que a gente ouve, de tudo que está se relacionando com a gente, influencia na gente, influencia na nossa vida. Então, assim, não adianta só a gente ficar cuidando do que a gente fala, ficar cuidando do que a gente, tentando cuidar do que a gente fala, do que a gente pensa. As coisas em volta da gente, os arquétipos, as músicas, informações em geral. O que a gente lê, se eu ler um livro que fala de guerra e for dormir. Agora, se eu ler um livro de amor ou de expansão de consciência e for dormir, eu vou levar oito horas do meu sono, que eu deixo minha mente em devaneio. Eu não estou controlando nada, eu não estou no momento presente. Eu estou dormindo. Então, assim, tudo isso influencia. São as informações que estão nessas ondas. Essas ondas eletromagnéticas são ondas de pura informação. A física acaba sendo só isso, informação, a física cântica. E informação vibrando. E esse vibrando é a frequência que essa onda eletromagnética se movimenta. E esse vibrando é a frequência que essa onda eletromagnética se movimenta.